O movimento estudantil é um movimento autoritário, totalitário, truculento, violento e ele não... Eu cheguei a escrever isso outro dia na coluna, na folha, você encontra mais debate em igreja evangélica do que na universidade. A universidade não tem nenhuma liberdade de debate, não há nenhuma possibilidade de você levantar qualquer posição contrária ao conjunto de professores que administram aquele espaço, certo? E, assim, há uma piora no sentido de que há mais jovens que chegam com um discurso fechado, identificado com a esquerda, já na universidade. E quando eles chegam na universidade, se você estiver falando de um curso de humanas, onde tem várias disciplinas de humanas, eu diria que 80% ou 90% do conteúdo dado em sala de aula será de esquerda. E quando eles chegam na universidade, se você estiver falando de um curso de humanas,